Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma nova história aqui para o canal, mas da mesma novela que nós estávamos assistindo as nossas histórias, que é Laços de Família. Por isso, alguns personagens vocês já conhecem. Mas a história que eu trago agora é a história da Capitú e do Fred, da novela Laços de Família, e eu espero muito que vocês gostem também dessa história. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. Oi, Fred. Quanto tempo. É mesmo? Desde que você casou, nossa. Ah, desculpa meus trajes, mas é que eu saio da cama não faz nem meia hora. Senta aí. Senta. Você está ótimo, Fred. Você também. Minha mãe saiu. Ajuda também. Aí a sua mãe falou para eu esperar aqui. Ei, lembra dessa foto? Que maravilha. A gente tinha se mudado para cá não fazia nem um mês. Aí nós fomos passar pelo bairro com a sua mãe. Você conhece minha filha? Claro, ela é linda. Sempre pega ela no colo. A Clara aqui não gosta muito, já percebi. Bobaixa. E aí, ainda está estudando? Ah, parei. Voltei. Saudades. A Capitu e o Fred se conhecem há muitos anos, desde novinhos. Inclusive, eles já foram namorados. Eles não se viam há muito tempo, apesar de que a Helena, mãe do Fred, mora no mesmo prédio que a Capitu. A Zilda acabou de entrar. Bom, é um prazer enorme ver você. Você continua bonita. Obrigada. Você continua gentil. Além de bonito. Bom, com licença. É com esse rapaz que você podia ter se casado. Desculpa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desculpa. Fred, quer me matar? Oi. Oi, Clara. Se eu soubesse que vocês vinham, eu tinha esperado. A gente vai ficar essa noite aqui, Zilda. Porque amanhã vão detetizar nosso apartamento lá em Ipanema. Eu iria para o motel. Mas sabe como é, né? Não deu. Gente, dá licença. Bom, esta simpaticíssima pessoa é a Clara, esposa do Fred. O Fred é uma pessoa tão boa, tão gentil, tão educado. Em compensação, a esposa dele, gente, é uma pessoa muito difícil. Que está sempre brigando e não se conforma, na verdade, é do marido ser pobre. O senhor está morando aqui? Eu vim aqui fazer um bolho, uns brigadeiros, que é aniversário da Ofélia. Só isso, o forno lá de casa não está funcionando. Agora, se me dá licença, eu quero lavar uma madeira, que minha filha está chorando com fome. Essa moça aí, vizinha. Vai entrar na cozinha, abrir na geladeira. Captou gente boa. Dá em cima de você, descaradamente. A gente se conhece há muito tempo. Desde que ela era uma garotinha. Oi. Oi. Eu sinto saudade de muitas coisas. De você. De nós dois. Esse elevador, por exemplo, me faz sentir saudade de nós dois. Só vai dar um flagrante na gente uma vez. A mulher está com a macaca. Meu senhor dos navegantes, que menina nervosa. Nem parece que nasceu na Bahia. Na verdade, o casamento do Fred já não vem bem há algum tempo. Isso não tem nada a ver com a Captou. Tem a ver com as atitudes da Clara. Que está sempre se queixando, sempre reclamando, sempre falando mal do marido. Até que um dia o Fred estourou, né, gente? E ele está até pensando em se separar. Eu ando um pouco nervosa mesmo. Você tão calmo desde menino. Pois é. Oi, Fred. E aí? Parece que a gente está sempre marcando um encontro aqui. É mesmo. Mira, dá um toque lencinho pra mim, por favor. Claro, claro. Marca um dia aí pra gente conversar. Você passa lá em casa ou eu passo na casa da sua mãe. Puxa, Fred. Podia ter subido pra ajudar. Estou atrasado, Clara. Não parece. Tchau, Captou. Oi. Como vai, Captou? Você estava aqui ontem, não estava? Eu ia passar, dar uma entrada, mas aí eu vi que eram só pessoas da família. Você está saindo ou está chegando? É, estou saindo. Eu vim deixar a Nina com a Zilda. Vamos descer? Vamos. Bom, o maior ponto de encontro da capítulo do Fred, ultimamente, tem sido no elevador. E de tanto eles se encontrarem, conversa vai, conversa vem, eles acabam trocando olhares e relembrando algumas coisas do passado. A Clara não vai gostar, hein? Ela não está aí, não. Foi de táxi pro trabalho. Não se pode valorizar muito o que a Clara faz nem o que ela diz. Quer uma carona? Eu vou a pé da livraria, que meu pai pediu pra pegar um trabalho que está lá. Eu te deixo lá. Olha aqui uma vaga. Você não tem cinco minutos pra tomar um café comigo? Tem que se formar e trabalhar na sua profissão. Eu não tive sorte. Estou dando umas aulas, fazendo bico aqui, outra ali. Fred, é incrível como você não mudou nada. Desde que eu te conheço, você continua assim. Vamos tocar a campainha. Acho que não tem ninguém. Oi, Fred, tudo bem? Essa é a dona Ema. Ele é a mãe da Capitu e é vizinha da mãe do Fred. Por isso que ele vai despedir pra deixar a Nina ir, porque não encontrou ninguém na casa dele. A dona Ema sempre gostou muito do Fred. E ela gostaria muito que o Fred tivesse se casado com a Capitu. Sabe o que é, dona Ema? Eu trouxe a Nina pra ficar com a Zilda, mas não tem ninguém em casa. A Zilda saiu com a Capitu pra fazer umas comprinhas, mas não devem demorar. Vamos lá, vamos. Vamos lá pro quarto do Bruno, vem. Olha só essa menina. É aqui. É. Você é sempre um bom moço. Se você soubesse como eu suspiro por vocês não terem levado adiante o namoro, você ia Capitu. Acho que faltou dar um empurrãozinho no destino. Entra. Vem agradecer a sua mãe. Hoje ela foi super gentil ficando com a Nina. Agora é meu filho que tá lá com a sua mãe. Eu vi, tá lindo. Eu tô sozinha em casa. A gente pode conversar um pouco. Aí a gente mata um pouco de saudades. Desde que o Fred reencontrou a Capitu, que ele não tira ela da cabeça. E sempre dá um jeitinho de ir ali no apartamento dela, ver ela. Acontece que ele ainda é casado com a Clara. Eu acho que primeiro ele vai ter que dar um basta de verdade no casamento dela, pra depois seguir adiante com esse romance com a Capitu. Frade, você tá com uma cor bonita? Você acha que eu fico bem assim, mais queimada? Vou ficar bem. Você tá indo pra onde? Vou na farmácia comprar um esmalte. Olha como estão minhas unhas. Tá indo trabalhar? Tô. Mas acompanho você da farmácia. Ah, será que eu ainda me lembro direito? Claro que lembro. Essas coisas eu esqueço nunca. Boa tarde, dona Ema. Por que você veio fazer aqui, seu cafajeste? Por favor. Quem tá aí, mãe? Oi, Capitu. Tudo bem? Eu sou o Maurinho. Ele é o pai do filho da Capitu. Há muito tempo ele não aparecia. E o susto que a mãe da Capitu tomou é porque esse Maurinho ele não presta. Nunca ajudou a Capitu em nada. É um baita do malandro. E pra ele ter aparecido, coisa boa não é? Você quer ver o seu filho, não é, rapaz? Falei com a sua filha. Mas ela não me escuta. Não quis atender um pedido meu. Capitu, ele quer ver o Bruninho. Olha aqui, deixa de enrolação, viu, Maurinho? É o seu filho que você quer ver, não é? Então entra, vamos comigo, vem. Você vai me pagar por essa, viu, Maurinho? Você vai me pagar. Você foi a pior coisa que apareceu na minha vida. Você já me disse isso. Acabou, tá? Me deixe em pós. Tudo bem. Grande, Fred. Maurinho? Quem é vivo sempre aparece, meu camarada. Beleza? Tava lá na Capitu? Tava lá vendo o meu filho, matando a saudade. Aposto que você continua colado no rabo de saia da mulher, né? Recomendações à esposa, hein? Fiquei preocupado. Em vez de vocês estão precisando de alguma coisa. Mas tá tudo bem. Minha mãe que ficou um pouco nervosa, a pressão subiu. Você sabe que pode contar comigo. Não sabe? Fred, se você tivesse se casado com a Capitu, nada disso teria acontecido. Eu disse pra vocês que a dona Emma torcia muito pelo casamento do Fred e da Capitu. Mas isso não aconteceu. Mas não impede que venha a acontecer. Afinal de contas, embora o Fred seja casado, o casamento dele não vai nada bem. Tá tudo bem. Mas mais uma vez, muito obrigada pela sua preocupação. Se precisar, é só chamar. Esse que era um homem pra você ter se casado, tido filhos... Eu tinha que ter engravidado logo do Maurinho. Eu queria que meu filho tivesse um pai de verdade, de quem ele pudesse se orgulhar um dia. Oi? A Capitu, por favor. Ela está lá dentro, entra. Meu Deus. Nunca vi ninguém mais bonita do que você. O Fred definitivamente está apaixonado pela Capitu. E isso foi coincidência. A Capitu estava experimentando um vestido de noiva porque a mãe dela era costureira. E precisava que alguém experimentasse. Pra ela alinhavar, pra ela ver como é que ficava. E justamente nesse momento, quem aparece é o Fred. Era o vestido. Era o vestido. Não. É você. Minha mãe pediu pra experimentar o vestido. Pra poder corrigir os defeitos no corpo. Você é perfeita. Fred, é sempre que você é engraçado. Você é a noiva mais bonita que eu vi em toda a minha vida. Noiva sem noivo. Você vai ser muito feliz. Você vai ver. Dizem que não traz sorte. Colocar um vestido de noiva sem ser pra casar. Então eu caso com você. Eu acho que o Fred vai realizar um sonho. Que ele gostaria mesmo era de ter casado com a Capitu. Não sei porquê. Mas eles acabaram não ficando juntos e seguindo caminhos diferentes. Mas agora mesmo na brincadeira, ele vai acabar se casando com ela. Então espera. Deixa eu colocar o véu e a grinalda pra ficar mais bonito. Assim tá completo. Casar podia ser assim, né? Fácil. Mas é fácil. Difícil é ser feliz. Né? Eu devia estar de frac. Lembra quando a gente falava em casamento? Até um pacto fizemos. Mas não cumprimos. Enquanto estivermos vivos. Tudo é possível. Isso é verdade. Pelas palavras do Fred, eu acho que eles ainda têm esperança de ficarem juntos. Os investimentos estão reuniressos. Tudo é possível. Nossa, que par bonito que vocês formam. Capitul, você pode tirar a roupa? Que já está tudo marcadinho. Eu vou indo. Adorei casar com você. Eu também. Não esquece de mim nunca, tá? Nunca. Se ele já não tinha se esquecido da Capitul antes, que fazia muito tempo que eles não se encontravam, ainda mais agora que eles têm se visto quase que todos os dias. Vamos embora? Oi, Fred. Oi, Clara. O elevador chegou. Desce você com a Nina. Eu vou pela escada. Vamos lá. Problemas? É. Dessa vez eu não tenho culpa. Você nunca tem culpa. Tchau, Clarice. Tchau. Quer uma carona? Não, Fred. Obrigada. Só vou levar o Bruninho para brincar um pouco na pracinha. Tchau. Tchau. Segura o meu filhote que eu vou correndo até lá e volto em um minuto. Já volto, já volto. Oi, Clarice. Oi, Maurinho. Vem, filhão. Vem. A Capitul volta logo. Ela só foi pegar os brinquedinhos dele lá na pracinha. Cadê o Bruninho, Clarice? Ih, só ela não encontrou com eles? Com eles? Eles quem? Ué, o Maurinho e o Bruno. Ele levou meu filho, Clarice. O Maurinho nunca se interessou pelo filho. Nunca apareceu, nunca deu dinheiro e nem ajudou a Capitul. Então, é claro que ela tem razões para ficar desse jeito. Para ter esse tipo de comportamento, sabendo que o pai pegou o filho para passear. Boas intenções, ela sabe que ele não tem. Ele roubou meu filho, gente. Me ajuda. Mas foi sequestro? Nossa, a Capitul deve estar maluca. O que aconteceu comigo na Capitul? Tevar o garoto na portaria do prédio. De fato, não seja grossa. Eu tô falando com ela. Não, eu vou pra aí. Pode deixar. Tchau. Você não vai sair da equipe. Não seja desumana, Clara. A moça deve estar desesperada. Ela que se vire. Capitul, Capitul. O teu filho estará no bar com o Maurinho. Tá se achando engraçado, né? Meu filho aqui. Capitul. Leve ele daqui, pai. Sem vergonha. Vagabundo. É claro que o Fred ficou sabendo do que aconteceu com o filho do Capitul e foi correndo pra ver ela. Bom, vocês viram que a Clara não gostou nem um pouco. De uma certa forma, ela tem razão. Porque eles já tiveram um romance e ela percebe que eles estão reacendendo essa chama do passado. Já tô sabendo que tá tudo bem. Pensei nas piores coisas do mundo, Fred. Mas Ilda me falou pelo telefone. Eu vim mais rápido que pude. Me faz muito bem ver você aqui. Mas foi o quê? Uma brincadeira de mau gosto? Que brincadeira o quê? Isso foi uma demonstração do que ele pode fazer. Eu tô aqui. Porque você precisa. Preciso tanto de você. Que me estenda a mão, que... Que me respeite. A pessoa que saia... Que saia correndo de casa como você fez agora. Só pra me dizer uma palavra de carinho. Às vezes eu me sinto tão sozinha, sabe? Eu juro que se eu pudesse eu passava uma borracha na minha vida inteira. Eu apagava tudo, tudo, tudo. E com vocês eu começava tudo de novo. Eu tenho certeza que muitas pessoas, se pudessem, fariam isso, né gente? Mas já que não dá pra apagar o passado, a Capitu e o Fred têm o direito de pelo menos recomeçar as coisas daqui pra frente. É claro que hoje eles têm filhos, mas isso não impede que eles fiquem juntos. Se depender dele, ele não ia sair da água nunca. Pai, você viu que aquele sujeito tá aí, não viu? Se você quiser, a gente pode ir embora. Agora mesmo. Vocês vão embora logo agora que cheguei. Não, tem certeza que não quer dançar? Não, tem muita gente ali. Vamos sentar aqui. Será que se aparecer uma estrela cadente e eu fizer um pedido, ele vai se realizar? Claro que vai. Não acredito que eu tô com você aqui. Nem eu. Parece um sonho. O Fred e a Clara acabaram dando um tempo no casamento deles, porque a relação já vinha bastante desgastada. E a Clara foi viajar pra terra dos pais dela. E eles acabaram se encontrando aí numa festa. O Fred e a Capitu e aproveitaram pra matar saudades do passado e ficarem juntos. Fred, oi, Capitu. Oi. Tô acabando de tomar banho. Resolvi preparar um sanduíche, me sujei todo de molho. Isso quer dizer que a Clara ainda não voltou, né? Não. Tudo bem com você? Tudo. É que minha mãe disse que você passou aqui. Apenas pra dar um oi. Oi, então. Vou dar uma passada na mamãe hoje à noite. Se você estiver por aí, a gente pode se falar. E aí? Você tá se virando direitinho sozinho em casa? É. Clara? Quem chegou aí, Fred? É a Clara? É. Olha o papai. A Clara ficou sabendo que o Fred e a Capitu andaram se encontrando enquanto ela tava viajando. e é claro que ela foi direto no apartamento da Capitu pra tirar satisfações com ela. Eu sabia que você tinha voltado de viagem. Não contava que eu voltasse? Eu vim aqui, Capitu, pra você ficar sabendo que eu voltei. Estou disposta a tudo pra salvar meu casamento. Olha, Clara, eu realmente não tô entendendo. Desgruda do Fred. Larga do pé dele. É só eu virar as costas pra você pular no pescoço do meu marido? Eu sei disso. Eu vim aqui pra dizer uma coisa a você. Saia da minha frente. Não me interessa o caso que você teve de amor na adolescência com o Fred. Eu acabo com você num estalar de dedos. Você tá me ameaçando, Clara. Não brinca comigo, Capitão. Você não me conhece. A Clara ainda gosta do Fred e ela quer reatar o casamento dela. Ela quer que as coisas voltem a ser como eram antes. Só que primeiro, pra que isso aconteça, ela vai ter que mudar as atitudes dela. Porque o Fred já tá com o saco cheio do comportamento dela.